Ninguém vive só para si Nada pode apagar Sua alegria, seu sorriso Deixe para fora A tristeza, manda embora Jesus é a nossa alegria Ninguém vive só para si Sua alegria é completa Se unir, quando a tristeza surgir Siga em frente, não desista Nada pode apagar Sua alegria, seu sorriso Deixe para fora A tristeza, manda embora Jesus é a nossa alegria Jesus é a nossa alegria Ele é a nossa alegria Nada pode apagar Nada pode apagar Sua alegria, seu sorriso Deixe para fora A tristeza, manda embora Jesus é a nossa alegria Ele é a nossa alegria Jesus é a nossa alegria Ele é a nossa alegria Jesus é a nossa alegria Nada pode apagar Sua alegria, seu sorriso Deixe para fora A tristeza, manda embora A tristeza, manda embora A tristeza, manda embora A tristeza, manda embora A tristeza, manda embora